Olá, sou o professor Alexandre Evangelista e eu quero fazer um convite a você para a gente discutir um tema bem bacana. Eu vou falar sobre hipertrofia e sobre emagrecimento e o papel tanto da hipertrofia quanto do emagrecimento na qualidade de vida e saúde. Quando falamos em hipertrofia, as variáveis que envolvem a prescrição desse tipo de treino são carga ou intensidade, volume, intervalo de recuperação e frequência semanal. Dentro dessas variáveis, que são as mais importantes, eu percebo muitos erros nos profissionais em relação à prescrição. Eu percebo, por exemplo, que muitos profissionais trabalham com muito volume e pouca intensidade, o que faz com que o treino perca o objetivo. Além disso, a frequência semanal por muitas vezes não é respeitada. É muito comum a gente ver alunos iniciantes trabalhando o mesmo agrupamento muscular apenas uma vez na semana. Dessa forma, recomenda-se que você trabalhe com mais carga, mais intensidade e menos volume de treino. Recomenda-se trabalhar com séries de 8 a 12 repetições, com cargas entre 70% e 80% do máximo do seu cliente. Além disso, a frequência semanal é extremamente importante. O mesmo agrupamento muscular deve ser estimulado de 2 a 3 vezes na semana, em dias não consecutivos. Quando associamos o processo de hipertrofia ao emagrecimento, acrescentar exercícios aeróbicos no processo é extremamente importante. Por quê? Além de facilitar o processo de emagrecimento, isso vai melhorar significativamente a qualidade de vida do cliente ou do nosso aluno. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o emagrecimento pode ser atingido através de atividade predominância aeróbica, utilizando também métodos de maior intensidade, como é o exemplo do RIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. Quando se fala em iniciante, é necessário mais uma vez realizar adaptações, como por exemplo, colocar o indivíduo iniciante para pedalar ao invés de correr. Numa bicicleta estacionária, você pode trabalhar com altas intensidades, em treinos intervalados, com a plena segurança. Gostou dessa dica? Então, eu quero te fazer um convite. Acesse o site www.posfmu.com.br e procure lá pelo curso de Personal Training. Nesse curso, eu e diversos professores, todos mestres e doutores em sua área de atuação, e que já trabalham há anos transformando clientes, estarão lá te aguardando, te esperando, para discutir de forma direta, prática e objetiva, todos esses conteúdos e muito mais. Acesse o site, procure pelo curso e descubra mais. Descubra como melhorar e potencializar a prestação de serviços e, claro, alavancar a sua carreira. Muito obrigado pela atenção.